Eu gosto bastante desse trem de calcário aqui, eu quero pegar um dia para poder tirar, só para poder gravar trem de calcário, lá na rota do calcário. A mesma montadora dessas locomotivas aqui que a gente está vendo, dessa locomotiva aqui que está levando esse trem de calcário, é a mesma que montaria as elétricas da alça solar da Fepasa e no final acabou falindo. Eu não me recordo o modelo dessa locomotiva, se alguém souber ajudem, quem souber o modelo dessa locomotiva aí, ajudem que eu não me recordo o modelo dela. Eita, compressor batendo tudo ali. É pessoal, aqui a gente não brinca em serviço não, missão dada aqui é missão cumprida. Olha aí a cara da locomotiva, diferente né, tem um naridão a locomotiva né. E a mesma empresa que iria montar as francesinhas montou essa locomotiva aí. De focinha assim, ela é meio esquisitinha, mas ela é simpática essa locomotiva, eu acho legal. Olha o cornetão dela ali, deve ter uma buzina top. E aí, deve ter uma buzina aqui.